Dá tempo aqui, Bebiano? Recado do nosso telespectador? Se sim, enche o telão! Oi, Nicol Mendes! A Graça e Paz! Eu venho lhe agradecer pela resposta da minha primeira mensagem. Aí vai minha humilde foto do meu bairro Palmeiras. Sou tio do Finado Cristiano, você vai lembrar dele. Eu sou irmão da Ivani, que mora perto da CCF. Falei da CCF ontem aqui, né? Que é chamado, traduzido, Fundo Cristão para Crianças. Que hoje é as-dog, né? A gente chama lá de as-dog, não funciona mais o projeto da CCF, né? Lembro bastante do seu pai, José Crente. Esse é fera. Fico muito agradecido pela sua atenção. Muito obrigado mesmo. Uma ótima tarde de quarta-feira e a todos do Balan Geral, do seu admirador Itamar. Itamar é das antigas. Itamar é fera! Família toda de gente querida. Próxima! Oi, Nico! Boa tarde! Hoje é o aniversário do meu esposo, o Éder. Ó o Éder aí, é charada do meu irmão Éder. Gostaria de dizer a ele que é muito importante para mim e para o nosso filho Carlos. Que Deus possa abençoá-lo sempre. Feliz aniversário, meu amor! É, Éder! Essa Kel te ama, hein, Éder? É, o curioso é que o nome dele é o nome do meu irmão e Kel, se for Raquel, é o nome da minha irmã. É, aí vai. Coincidência, né? Aí, vai ter um festão para você hoje, viu, Carlos? Tudo surpresa. É. Carlos não, Éder. Carlos é o filho, né, Lamone? Vai ter surpresa para você aí, viu, Éder? Próxima! Oi, Nico! Boa tarde! Você é sensacional! Obrigado! Quando estou de folga, sempre fico ligado no BG. Amo demais. Ué, você tem que estar de folga? Ixi, acompanha aí na fanpage, no Facebook. No celular, dá para acompanhar. Estou passando aqui hoje para agradecer a minha mãezinha que me recebeu em sua casa nesses dias de recuperação. Ela me tratou muito bem. Ela é uma mulher guerreira e de grande valor para mim. Quero que você saiba, mamãe, que eu te amo. Você é tudo para mim. Muito obrigado, filho. Te amo. Estou indo embora já com saudade. José, mano. É, a casa da mamãe é onde a gente é bem recebido, né? É. Nas demais casas, talvez nem tanto, né? É. Um beijo para sua mamãe aí, José, mano. Um beijo para sua mamãe.